Fala pessoal, beleza? Vamos começar um vídeo? Vamos começar mais um vídeo. Hoje estamos lotados, pra variar, né? Mas mais do que o normal. Está vindo uma onda aí de poucos equipamentos, em torno de 10 a 12. Estou falando da unidade, especificamente da unidade aqui do Bueno, certo? Porque nas outras está tudo lotado. Vocês estão vendo o quadrinho aí que a Bruna me presenteou, né? Bruna, você quer que eu faça aqui tudo, sério? Sim, bom dia. Quantos? Só cinco. Cinco por dia? Cinco por dia. Nem estou pedindo 30 BGA, tipo, só cinco por dia. Isso aqui é tudo montagem, montagem de gabinete mesmo? É, isso aqui é tudo, tipo, não, não é só gabinete não, tem de notebook. O que é montagem de notebook? Carca de vídeo. O que é montagem de notebook? Passou isso pra ver se resolveu. Ah, tá, entendi. Entendi. Tá, é os orçamentos que eu passei, que, tipo, tem desmontada, um cheque e tal. Que legal, hein? Obrigado. De Espanha? Estamos daqui pra mim. Tão vendo, né? Galera, eu preciso de técnicos, mas infelizmente eu meio que já desisti de achar técnico, viu? Porque, vou falar, ô, difícil de encontrar, viu? O pessoal tem medo, sei lá. E pior, né? Tem emprego, mas o pessoal não quer, né? Aí tem uns aí que é até bom, mas trabalha em empresa ruim, que explora, que paga mal. Ou então, que o chefe é vagabundo, pilantra, sem vergonha, que rouba peça, né? Igual o rapaz de liga lá, né? Lá de Brasília. Enfim. Porque me parece que ele é bom, né? Assim, apesar de toda a forma que aconteceu, parece que ele não entende um pouquinho, mas... Ah, vamos lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha e deixa o like. Talvez você consiga chegar a 200 mil inscritos ainda esse ano. Se você quiser enviar equipamentos, acessa o site, tá aqui na descrição do vídeo. Ou vai aparecer aqui na tela. Você vai falar que a minha versão roubou e ela vai te passar as informações para trazer ou enviar equipamentos. Certo? Todas as informações estão no site, gente, pelo amor de Deus. Se você quiser participar da nova, da primeira e única turma no momento de reparo em notebook, do curso de reparo em notebook, tá na descrição do vídeo aqui, mais informações. É online, viu, gente? Pelo amor de Deus, é online, tá? É online. Mas é online. É só cadastrar lá, é online, certo? E se você quiser o sistema de gerenciamento de ordem e serviços da GTEC, tá na descrição do vídeo, sistema org.g.tech, certo? Pessoal, vocês estão vendo porque eu estou fazendo o vídeo aí, ó, de orçamento? É o mais simples que tem, porque a gente está lotado aqui, ó. E produzir conteúdo de... Nossa, como eu queria produzir conteúdo de cada um desses aqui. Mas produzir conteúdo de cada um desses aqui representa... Enquanto eu poderia fazer realmente cinco por dia, como a Bruna falou, produzindo conteúdo, às vezes eu faço um, dois. E olha lá se consigo fazer isso, tá? Porque vocês veem dez minutinhos, vinte minutinhos, mas pra produzir isso aqui tudo, não é só isso não, filhão. É muito mais do que isso, certo? E... Então assim, né, infelizmente a questão de orçamento vai ter que ser... Você acha ruim, sai do canal, volta depois, né? É a realidade de uma assistência, certo? Olha só o retorno, esse aqui me ama, viu? De novo, o cliente diz que não está reconhecendo o M2. Toda vez que eu ligo, está reconhecendo. Quando ele mexe, não reconhece. Só que lembra, né? Todas as vezes que voltou, aí uma vez... Todas as vezes vem sem HD. Aí a primeira vez vem sem HD. A segunda vez que voltou, que tá... Ah, que foi memória. Também sem HD, né? Eu tirei a memória. Funcionou. Aí a memória realmente deu problema, certo? O pessoal me corrigiu. Ah, essa memória é Xing Ling, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou deixar no card aqui os vídeos dessa saga aqui. Pelo menos os dois retornos, né? E o reparo em si. O gato fez xixi nele, gente. Mas a placa tá intacta, tá bonitinha, tá certinho. Não tem nada de errado. Nada, 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 nada de errado. O cara, como diz minha mãe, né? Tá achando chifre em cabeça de viado, né? Em cabeça de viado, não. É viado, porque viado tem chifre, né? É chifre em cabeça de cavalo, eu acho. Acho que é assim que fala o ditado, certo? Eu tô igual o Chapolin pra falar o ditado, né? Então, assim, voltou. Era memória. Aí voltou de novo. Não reconhecendo o M2, já corto... Não reconhecendo o HD. Aí abri sem HD. Aí ele, no meio do negócio, ele falou... Não, é o M2. E todas as vezes, funcionando o M2. Aí ele tá abrindo o equipamento lá, mexendo o equipamento, né? E aí toda vez que ele mexe, surpreendentemente dá algum problema. Olha só, né? Que surpreendente. Vamos ver se agora tá com o HD. Só que nesse caso aqui, ele mexeu, ele formatou, e agora não tá reconhecendo o M2 mais, de acordo com ele. Já passei. Isso aqui eu não vou fazer mais como garantia, gente. Isso aqui não é uma garantia. Não é uma garantia. E detalhe, isso aqui eu cobrei uma... Justamente isso aqui, ó. Que a Bruna colocou aqui, ó. Montagem. Eu coloquei isso aqui, ó. Desmontei ele. Limpei. Funcionou. Cobrei só a limpeza. Só a lavar. Não cheguei a lavar a placa, porque realmente eu só faço isso quando necessário. Eu não achei necessário nesse caso aqui. E quem define isso sou eu, o técnico, tá? Eu. O técnico. Certo? Então, vamos lá. Eu não vou tratar como retorno mais, tá? Primeira coisa, tá sem sistema. Primeira coisa, gente, ó. Passei formatação. Reinstalar o sistema dele. Tá? Eu não vou mexer nisso aqui. Isso é por mais horas e horas aí, né? Sem ter nenhuma gratificação financeira. Ainda mais não sendo retorno. Porque da outra vez foi memória, não foi retorno. Da outra vez veio sem HD e funcionou o M2. Tava só o M2. Funcionou. Coloquei o meu HDzinho ali. Funcionou também, né? Então, é foda, né? Ah, é foda. É isso aqui. O cliente, ele tá sendo muito de boa, tá? O cliente tá sendo de boa. Pelo menos isso. Pelo menos, tá? Mas ainda assim, certamente ele deve estar perdendo paciência. Porque de acordo com ele, volta o negócio. Eu até entendo. Mas, né? Entendeu o meu lado também. Tô mostrando esse fato aí, certo? Não adianta nem ligar ele. Por quê? Porque tá sem sistema, né? Então, ó. Vamos ligar ele aqui. Vamos ver. Ele tá sem sistema. Vamos ver. Ó. Toda vez liga. Toda vez funciona, né? Não é foda, viu? Ah, cadê? 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 Sistema. Tá mexido? Né? Eu acho que esse aqui não é o original dele. Ó, não. Com certeza não é a configuração original, viu gente? Que eu digo. Ó, tá os drivers satos. Tudo certo. Ó, smart reporting. Isso aqui, ele mexeu na BIOS também, obviamente, tá? Onde que mostra aqui, hein, gente? Os dispositivos. Vocês tem log? Cadê? Cadê? Ó, aqui tem até um log da BIOS. Onde é que mostra, hein? Tá vendo isso aqui? Ó, esse aqui vem habilitado. Vamos ver aqui em cima. Como é que tá configurado. Ó, aqui tá só o HD, tá vendo? Só o HD. Mas agora o HD tá aqui dentro, né? Pelo menos, né? Mas, assim, ó. Isso aqui, gente. Vou falar, vou ser bem sincero. Experiência de vários anos já nessa área. Já atendemos mais de milhares de clientes. Dezenas de milhares de clientes. Quando o cara implica com o equipamento, ele implica. Quando o cara, ele fala, cara, assim, alguns estão certos. Alguns realmente, não, ó, tá implicando, tá implicando, vai ver realmente o defeito. Tenta. Esse caso aqui, eu, a minha experiência, tudo me diz, ainda mais que o equipamento tinha aqui, funciona. Ele vai ver, né? Vamos ver. Primeiro que eu passei a formatação. Ele vai ter que aprovar, porque eu não vou mexer mais nisso aqui de graça, não. Porque o negócio tá, aí ele mexe, desmonta, aí o negócio para de funcionar. Aí, de repente, ele vem, ah, querendo uma garantia, né? Quando o cara implica, ah, tá com defeito, tem certeza que tá com defeito, tá com defeito, tá com defeito, tá com defeito. Não importa o técnico que fala. Pode vir o Steve Jobs lá do céu, descendo, falando, ó, que não tem defeito. Na cabeça dele, tem defeito. Na cabeça dele, vai ter defeito. Certo? Aí, ignora técnico e técnico, ignora tudo, tudo, tudo. Ele vai achar problema, hoje não existe, tá? Infelizmente, é assim. Isso aqui vai ser mais um caso. Isso aqui, não adianta gravar vídeo, é o cara que vai lá, reclama. Não adianta gravar vídeo, não adianta fazer nada. Ele vai achar problema onde não existe sempre. Não adianta. Ó, vamos próximo aqui, ó. É foda, viu? Mais um, né? Isso aqui também me cheira àquele negócio, né? Me cheira a problema. Uma R7-390, isso mesmo? R7-370, R7-370 Gaming 4. O cliente solicitou, o quê? Regravar BIOS. Porque, de acordo com ele, está travando quando entra no sistema. Eu já briguei muito por causa disso, né? De, ah, o cara pede fazer tal coisa. Hoje, desisti. O cara quer fazer. O que eu coloquei nisso aqui? O cara quer que regrava BIOS. Coloquei. Eu vou regravar BIOS. Dando certo ou não, você vai pagar. Ah, mas você gravou a BIOS... Amigão, você pediu para regravar BIOS. Você chegou já com diagnóstico. Quando chega aqui, a gente vai fazer o orçamento. O cara relata. Ah, ele está travando por causa disso. Mexi na BIOS. Seria diferente. Eu mexi na BIOS e ele está travando por causa disso. Talvez seja BIOS. Vocês podem checar se é BIOS e tal, tal, tal. Beleza. É uma coisa. O cara chega afirmando e pedindo. Eu quero que regrave a BIOS. Vamos fazer isso. Não vou brigar mais não. Não vou brigar. Só que eu não vou achar o problema disso aqui. Eu vou fazer o que ele pediu. Fazer o que ele pediu. Eu vou cobrar o valor para fazer o que ele pediu. Ah, mas aí você gravou e não deu certo. Ah, você gravou e não deu certo. Beleza. Vou fazer o orçamento agora. Ah, mas o orçamento é o que? Detecta o problema. Mais tantos reais. Gravação de BIOS? Você que pediu, filhão. Eu vou fazer o que você pediu. Não vou brigar mais com o cliente. Olha que maravilha. Vou fazer o que você pediu. Isso vai solucionar o problema? Não sei. Quem pediu para regravar a BIOS foi você. Não foi eu. Eu iria fazer o orçamento completo. É a mesma coisa que o carro. Mesma coisinha. Chega, olha. Eu fiz um remapeamento aqui no módulo do carro aqui. Depois disso aí deu problema. Mas checa aí. Não sei se é isso ou não. Coincidentemente foi depois disso. Mas dá uma checa. O cara vai fazer o orçamento. Pode ser isso ou não. Já vai dar até um norte para ele. Agora, cara. Mexer. Eu remapeei meu carro. Deu problema. Volta original. O cara volta. Vai lá. Tem mais problema. Não é só isso. Certo? O cara pediu. Vamos fazer. Uma Ryzen. Uma BioStar. BioStar. Plaquinha. B350. Que simplesmente não estarta. Não liga. Não funciona. LED não acende. Nada funciona nessa placa aqui. Não está funcionando absolutamente nada. Ó. Odyssey. Samsung Odyssey. Que está com problema de não ligar. Todos esses aqui não ligar. Já vou adiantando. Todos não ligam. Todos não estão ligando. Esse Odyssey não é diferente. Eu já testei ali. Realmente ele não está ligando. Não está funcionando. Certo? Esse Acer. Mais um. Esse aqui. Mandaram ele. E não mandaram informação. Mais um aí. Indigente. Notebook indigente. Largado aqui na GTEC. Mas todo jeito. Ele também não está ligando. Mandaram. Certamente já consegui aí. O contato logo mais. Ele chegou ontem para a gente. Pelos Correios. Não vi que cidade que é. Não decorei qual cidade que é. Mas ele realmente não está ligando. Testei na fonte simétrica. Tá? Isso aqui. Gente. Testei aqui. Está ligado aqui. Fonte simétrica. Jackzinho aqui. Se bem que esse aqui é o positivo. Positivo. Mas ele realmente não está ligando. Testei na fonte do cliente. Testei na fonte nossa. Ele não tem nem consumo de energia. E aquele P8 ali. Que é o positivo. Que a gente fala. O Jack. Ele funciona no Wacer. Só que tem que dar uma apertadinha nele. Foi o que eu fiz ali. Eu sempre dou uma reboladinha no cabo. Para ver se. Porque ele tem uma bateria. Certo? Vou mostrar aqui. Mais fácil. Ele tem uma bateria. Obviamente. E é um equipamento novo. É nono geração isso aqui. Então ou seja. Doutor. A bateria pode estar com problema. Pode. Mas é uma possibilidade muito. Mas muito remota. Muito. Muito remota. Como ele tem uma bateria interna. Ao conectar a fonte. Ele tem que ter o consumo. Lembrando que esse meu aqui ele mostra. Pluguei aqui. Está vendo? O consumo zerado. Como é que faz o P8 funcionar? O P8 funciona. Só que ele é um pouquinho. O pino lá dentro é um pouquinho mais fino. E esse aqui. É um pouquinho mais grosso. A bitola dele. Então o que eu faço? Eu jogamos para fora e apertei. Aqui. Jogamos para fora e apertei. Porque aí dá o contato. Pressiona. Olha lá. E nada. Estou pressionando aqui. E nada de subir corrente. Está vendo? Ou seja. Já está. Não está matando. Porque não está entrando em curto circuito. Algo na placa. Não está deixando. Já. Ele nem ter consumo. De absolutamente nada. Certo? Ele não vai ligar nunca mesmo. Porque já que ele não está consumindo nada. Ele nunca vai ligar. A véu. Aparece. Que não funciona também. Já trocaram a ventoinha dele. Tem uma carta aqui. Vamos ver se eu não vacilo. Porque as meninas gostam de deixar eu vacilar nos negócios. Vamos ver aqui. Aqui não tem nada de mais não. Para ajudar. Isso aqui sim é interessante. Isso aqui sim é interessante. Falar. Ah. Regravar isso aqui. Não. Não gosto. Isso aqui é interessante. Para ajudar o histórico do que está acontecendo. Há quatro meses atrás. Eu troquei o cooler. Estragado por outro cooler usado. Porém. Estraguei o plugue de energia do placamãe que vem no jack. Que aparentemente já veio colado. Como não vi antes. Não posso reclamar. Mandei em uma assistente de campo grande mesmo. Só estou relatando o que houve nos últimos meses. Isso não quer dizer que o problema possa ser esse. Dia nove do sete de 2020. O notebook foi ligado normalmente. Porém após eu colocar em um jogo. PES 20. É 2020. O notebook fez um barulho parecido com o que de uma lâmpada. Quando queima. Depois disso não ligou mais. Manda o notebook, carregador, memórias e HD. HD ainda está com os arquivos pessoais importantes. Show de bola. Poderia ter tirado o HD. Não tem problema não. Podem tirar. Certo? Vocês ouviram aí todo o relato. Funcionou normal. Jogando, jogando, estressando é o problema. O que eu acredito que possa ter sido? Algum tipo de superaquecimento. Mas ele não deveria entrar em proteção? Deveria. Realmente deveria. Mas a gente nunca sabe o que aconteceu. Aí a proteção pode muito bem falhar. Isso acontece também. E por fim. Mais um Lenovo. Mais um Lenovo. Não, não mostrei nenhum Lenovo. Lenovo que simplesmente não liga. Também a mesma coisa. Ele não tem alimentação. Não tem absolutamente nada. Mais uma série de equipamentos de orçamento. Mais uma série de equipamentos de orçamento.